Você é doida demais, mas eu gosto Eu pensei em lhe entregar, meu amor, meu coração, meu carinho e mais Mas parei por um instante, pensei em dois minutinhos e voltei um tempo atrás Recordei nosso passado, você esteve ao meu lado e roubou a minha paz Hoje me serve de exemplo, vou fugir quanto é tempo, você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida, você é doida demais Eu não quero e nem preciso do amor, do amor e do seu juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem, que pensou em dar-lhe nome E você não quis saber Todo dia me enganava, você sempre me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana, disso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Todo dia me enganava, você sempre me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana, disso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais